Exibida originalmente em 2007, a novela Paraíso Tropical volta à programação da Globo em dezembro. A trama nunca foi reprisada na TV aberta, mas é considerada uma narrativa clássica pela crítica especializada e pelos espectadores. Os protagonistas são Alessandra Negrini e Fábio Assumpção, que assumem, respectivamente, as interpretações de Paula e Daniel. Um dos feitos da novela é foi ter eternizado personagens na história da teledramaturgia nacional. É o caso de Camila Pitanga e Wagner Moura. A dupla de atores vivenciou, respectivamente, os personagens Bebel e Olavo, um casal de antagonistas que caiu nas graças do público. Além deles, outros medalhões da Rede Globo se destacaram no folhetim. Vera Ropes, responsável pela emblemática Marion. Susana Vieira, que interpretou Amélia, dona de um bordel e mãe da protagonista. Tony Ramos, que assumiu o papel de antenor. Amélia, que assumiu o papel de antenas que caiu nas graças do público.